Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Essa moça, Sandra, ou sei lá quem é, está feliz, está muito bem. Ela não deveria ser uma drogada. Talvez ela tenha superado o problema. Já disse que tudo que eu quero é ter a guarda definitiva da Vicky, eu não quero mais nada. Você não merece. Você não há guerra, Raquel. Você não tem qualidade moral para se tornar pai. O Fernando está com uma moça. Ah, certamente uma lambisgoia. Tanto faz. É óbvio que decidiu me esquecer e ter uma oportunidade com uma mulher da idade dele. O coração começou a falhar. Então vamos fazer o que eu disse. É a única maneira do Alessandro despachar aquele cara do seguro e a polícia arquivar esse cara. Você está enchendo a cabeça com fantasias e o mais provável é que não seja ela. Tem que perceber a loucura que está pensando. Não me faça dizer aqui na frente de todos o tipo de homem que você é. O Roberto mudou. Diamante, porque é a única coisa que ele pode mudar. Filha, por favor, tenta ser menos rancorosa. Talvez agora ele se dê conta da diferença. Essa jovenzinha não deve nem saber o que quer da vida. Ela também quer provar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Mas umas coisas para resolver. É claro. Ver umas casas ou apartamentos. Alugue uma caminhonete grande, preta, que seja do ano, para não deixar a gente no meio do caminho. Você não tem interesse na menina? O Roberto tem. Deixe ele cuidar dela e esquece essa vingança boba. Isso é o melhor para todos nós. Melhor mesmo teria sido se o Roberto nunca tivesse aparecido em nossas vidas. Talvez ele tenha mais sorte. Sedou tarde, isso aconteceria. Bom, eu não acho. Aconteceu porque a senhora deixou. E perdoa por eu dizer isso, mas eu acho que fez uma burrada. Eu vou ter que me ausentar uns dias, Alessandro. Eu queria avisar. Por quê? Eu vou ter que me internar no hospital por causa do transplante da Lizette. Raquel brigou só para me perturbar. Eu espero que ela raciocine antes do encontro com o juiz. Afinal de contas, ela percebeu que é mais conveniente. Com certeza, a vitória vai acabar convencendo ela. Mas meu Deus, Raquel, por que você é tão teimosa? Se você não quer cuidar da menina, o que custa entregá-la para o Roberto? Eu não quero, não quero! Não, isso não é... Eu não quero que me abandone. Eu preciso que você fique perto de mim. Eu estou com muito medo. Laura, você sabe que tem todo o meu apoio. É que chegou uma caminhonete e jogaram alguma coisa lá fora, senhor. Alguma coisa? É, e parece um cadáver. Um cadáver? Tem certeza? Você merece a menina muito mais do que ela. Sabe o quê? Amanhã eu me formo. E por que não me disse nada antes? Nós temos que comemorar. Eu não quero comemorar com tudo o que está acontecendo. Eu sei, eu... O Roberto é um pervertido. Eu já disse que ele dormiu com lites, né? Sim, sim, você disse. Mas ele está querendo mudar, Raquel. O que aconteceu não significa que ele não possa ser um bom pai. Abriu a porta da caminhonete e deixaram lá jogado. Temos que ligar para a polícia. Não, 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 espera aí. Eu vou aí ver. Isso por acaso, a moça acordar. Não, não, ela não vai acordar. O médico disse que ela vai morrer. O Alessandro vai se resignar, vai se livrar do cara que está lá em casa e a polícia vai dar o caso como encerrado. Se a Maria José não voltar, eu não tenho nada que continuar nessa casa. Ah, não, 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 não fala isso. Primeiro porque sua irmã vai voltar e depois o Alessandro te adora. Enquanto você está ocupada se metendo no que não te interessa, o seu querido Fernando está saindo com outra mulher da idade dele, é claro. Uma jovem muito bonita que se chama Jimena. Desamarre isso. Eu, eu, eu. Obedeça. Vai, anda. Obedeça. Ai, a senhora Maria José. A senhora Maria José. Ainda mais, por que você fica me perguntando, infeliz? É ele quem sabe, não eu. Tudo bem, tudo bem. É que eu queria saber isso aí, Sandra. Morreu. Morreu de um ataque cardíaco. E você não me disse nada. Por que ele ia dizer? Você não se importa? Como? Nunca se importou. Como você pode dizer? Isso era minha filha. A Maria José apareceu. A Maria José apareceu. Onde? Aqui, na porta de casa. Não, não, não. Não adianta vir pra cá. É melhor esperar ela na clínica. Já chamamos uma ambulância e o Hernan está indo. A oportunidade de vê-la pela última vez? Você é um miserável, um insensível. Maldito seja você. Como assim ela morreu? Por quê? Por quê? O que ela tem? Como ela está? Ela está inconsciente. Mas está viva, Alessandro. Acharam a Maria José? Você não tinha o direito. Mas foi o melhor. Acredite. Não. Era lamentável o estado físico dela. Não me deixou me despedir dela. Como foi? Há dois dias? Como? Mas é tudo bem, meu amor. Alessandro, por favor, deixa a gente trabalhar. Alessandro, temos que fazer um atendimento imediato. Levem ela pro CDI, por favor. Alessandro, deixa ela. Você não é humano. É um homem sem escrúpulos. Eu não sei como eu pude ter me envolvido com você. Você também não tem escrúpulos. E depois, está reclamando de quê? Fique calmo, Alessandro. Fique calmo. O que eles fizeram? Por favor, Alessandro, fique calmo. Quem foi? Nós precisamos trabalhar. Por favor, se acalme, Alessandro. Por favor. Não pode ser. Não pode ser.